A Secretaria Municipal de Saúde alerta a população para a importância da vacina que previne o HPV. Quem tem mais informações é a Michela Barcelos, gerente de imunização da Secretaria. Michela, quem pode tomar essa vacina? A vacina está disponível na rede pública de saúde para meninas de 9 a 14 anos, meninos de 11 a 14, e para pessoas com problema de imunossupressão grave, como transplantados, pacientes oncológicos e pacientes HIV até os 26 anos de idade. Como o HPV é transmitido? Quais são os sintomas? O HPV é um vírus que infecta pele e mucosas. A principal forma de transmissão é a sexual. Muitas pessoas não têm sintomas, no entanto, transmite a doença, que pode ficar latente e no futuro causar lesões que vão se transformar em neoplasias, cânceres. Esses cânceres, o mais associado ao HPV é o câncer de colo de útero, mas o HPV também está associado a outros tipos, como de pênis, ânus, boca e garganta. O vírus também pode causar uma infecção sexualmente transmissível, que são as verrugas genitais, que precisam muitas vezes de tratamento para sua eliminação. Por isso é importante que esses jovens comecem a tomar desde cedo a vacina. A forma mais efetiva de prevenção da infecção é a vacinação, que é altamente eficaz, é muito segura e pode evitar que esses jovens, desenvolvendo a doença, tenham essas complicações associadas ao vírus. Mas alguns jovens têm receio ainda dessa vacina? Ela tem alguma contraindicação? É uma vacina tranquila. A única contraindicação é quem teve reação alérgica em dose anterior. Não temos registros de eventos adversos graves. Na verdade, essa vacina tem vários mitos. As pessoas buscam informações em redes sociais, informações que não são verdadeiras e acabam prejudicando a adesão ao esquema de vacinação. E com isso nós estamos com uma cobertura baixa. É necessário aumentar essa cobertura para que a gente tenha um real controle desse vírus na sociedade. Essa vacina, então, está sempre disponível na rede pública? Ela faz parte do calendário de vacinação do adolescente e pode ser encontrada em qualquer unidade básica de saúde. Obrigada por suas informações. Fica a dica, então, para você se prevenir contra o HPV. A vacina está sempre disponível na rede pública. Mariana Dyer para a TV Câmara.